Eu acho que o fato da Pain estar nessa boa forma meio que motiva a gente, por mais que eles estão ganhando tudo, eu acho que dá mais motivação para a gente que a gente quer ganhar deles, a gente quer ser o time que vai tirar essa invisibilidade deles no campeonato, então, pelo menos para mim, é só um motivo mais ainda para eu poder ganhar deles. Primeiro, First Blood fica para a equipe da NDZ, fica para o Envy. Tranquilo, mas sem Flash, mais um, hein? Um, mais um, novamente, Flash, gasto do Chine, mais um, o Dinos recebe a sua segunda eliminação. Minerva vem, tem que tomar coitado, senão vai morrer. É, ele está level 6, o Chine 5, né? Então o Minerva vai caetando agora, mas já foi levantado o Envy, chegando, o Red Magic também ficou complicado para o Minerva, perdido do inverno, eliminado pelo Red Magic. Ele é forte, chegando por ali, a equipe da NDZ vai tentar concessar de alguma forma, o Chine não está lá, é difícil. Se já é difícil ser o Caçador, imagina gol, mas tem entrada do Thay, vai ter luta, o Thay já sumiu, o Mills vai batendo lá de trás, quem agora caiu foi o Envy, tem que correr agora, mas olha isso! Vai sumir o jogador, o jogador da equipe da MTZ! Eles vão para partidas, será que eles conseguem? Tem mais uma entrada que não é feita pelo Thay, a torre da base vai caindo e a MTZ só pode olhar. A MTZ só vai observando, eles não conseguem fazer nada para se defender, a Ben Game está absurda nessa partida. Ele está dando o Chine agora para cima do Minerva, que vai caetando, o Chine acaba sendo eliminado, olha agora a recuperação da Ben Game. Teleport chegando do Aiel, o Edbert eliminado, o Double Kill do Minerva, a Ben Game vai abrir no Colossimus, o A0 em cima da MTZ, o Triple Kill do Minerva. Está todo mundo vivo na Ben, é o Waze Vitória da Ben! Eu acho que o nosso primeiro jogo contra a Ben não foi tão ruim assim, tanto que eu acho que a gente saiu na frente, eu acho que era um jogo bem tranquilo para a gente ganhar, devido às circunstâncias que a gente pegou uma certa vantagem no começo, mas a gente não soube aproveitar dela ou soube manusear muito bem, a gente acabou meio que entregando, acho que foi por isso que a gente perdeu esse primeiro jogo. Lembra então, como vocês ganham esse jogo, e mais, como os caras ganham esse jogo, discute agora em relação a isso, para botar todo mundo na mesma página aí, tá certo? Vamos voltar! Vamos voltar! É complicado, ele vai tentar acerar, partir para cima do time, deu a bela logo malhota, o Eza chega para ajudar, o Tico Zé ainda está vivo, bela lá, velho do celular para o Rui, para a equipe da MTZ, a Ben Game leva os seus jogadores, a equipe da Ben Game conosco aos 38 minutos! Que partida, que drama, a Ben Game vai garantindo um 2 a 0 para cima da MTZ! O nosso segundo jogo contra a Pen, acredito que o draft dificultou bastante o nosso jogo, eu acredito que dava para ganhar sim, mas era bem difícil, porque meio que a gente pegou alguns bonecos na ordem errada, acho que dificultou bastante, a gente podia ter jogado bem melhor também, a gente cometeu uns riscos que geralmente a gente não comete, e quando você sai atrás assim, contra um time muito bom, então é até meio que difícil você voltar, e foi isso que aconteceu, eles não deram muitas chances para a gente voltar. É óbvio que a gente queria ganhar, porque é sempre muito bom ser o Cid 1, teoricamente você pega um time mais fraco, mas a gente sabia que se a gente perdesse a gente não ia estar fora do campeonato ou algo do tipo, então eu acredito que por mais que a gente tenha perdido essa série, foi muito bom para a gente, porque por mais que a gente vinha de 4 vitórias, se perder é sempre melhor para vocês, para poder meio que expor os nossos erros, o que a gente pode melhorar é para o playoff, então por mais que tenha sido derrota, eu acredito que foi uma boa série para a gente evoluir. Segue o baile, segue sempre final, final, atrapalhar, melhorar, certo? A gente precisa acertar bastante coisa essa semana, principalmente sobre card game, certo? Esse jogo em 15 minutos, a gente estava 7K atrás, então a gente precisa resolver bastante coisa ainda, precisamos rever como a gente controla as pressões, principalmente o passo de cada uma das jogadas. Essa nossa semifinal contra a Cage é um jogo bem específico, assim, eu diria, porque eu acredito que o estilo do jogo que a Cage apresenta é um estilo de jogo que muitos times não seguem muito, e a gente já treinou bastante contra a Cage o ano inteiro, então a gente sabe bastante coisa que eles vão apresentar, o jeito que eles gostam de jogar, ainda mais com a volta do Jogster para o suporte, a gente sabe o quão bom eles podem ser juntos, mas como qualquer outra série, a gente tem que focar mais no nosso do que no deles, a gente tem que consertar nossos erros que ficou exposto nas nossas últimas séries, e eu acho que se a gente conseguir fixar esses erros, a gente consegue ganhar tranquilamente.